Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, super novidade pra vocês, o desenvolvedor do Oral of Alien, nosso simulador, o melhor simulador que tem aqui do Roblox Eu acho que ele vai voltar, na verdade ontem ele lançou uma live de acho que umas 12 horas Sobre o desenvolvimento do novo Omnitrix do servidor, então já curtiu a notícia, bora bater 500 likes e vamos ser felizes Eu vou mostrar pra vocês aqui a live que ele fez na Twitch Ele, como eu falei pra vocês, ele tinha parado de desenvolver no servidor pra dar um tempo Falou que tava joado de Ben 10 e pá, e pô, até eu falei pra vocês, né, eu falei, vou dar uma parada porque já que não vai ter atualização Não vai ter novos aliens, não tem pra que eu trazer pra vocês, né Então vamos que vamos, vou mostrar pra vocês aqui a live, deixa eu mostrar pra vocês só os pulos aqui Ele não modificou nenhum poder, tá ligado, porque vocês sabem que o Atomics, que é aqui, ó, o Atomics Ele está assim ainda, ele não tem o poder, né, o último alien que foi feito aqui Aí nós temos também o Friagem, Big Chill, né, que não tem poder, o único poder que ele tem é apertar o F e abrir as As Né, que fica bem da hora também Vamos voltar aqui, você pode ver que até quando ele se transforma a mão tá meio bugada Deixa eu ver, esses dois, o Equine que ele arrumou, né, quando ele lançou já fez o sistema certinho Hernan Mossal tá gigante Tem aquele bug do gigante ainda também, do próprio gigante Cadê meu gigante? Aqui, ó Aqui tem hora que ele dá uma teleportada muito louca pra todos os lados do mapa Não foi bem uma correção de bug, né, vou mostrar até pra vocês a página do Ralph Allen Como que tá, ele modificou o título e tudo mais Com tutoriais, a Twitch, o Twitter dele pra mostrar quando ele vai fazer live Tomara que ele faça igual antes, que ele fazia uma live por dia, tá ligado Umas noites ou 12 horas de live Só criando o Allen e outros esquemas Pelo que eu vi, ele tava mexendo bastante na parte do Omnitrix Pra pegar o Omnitrix do Omniverse, bem, 10 Omniverse Se ele fizer isso, vai ter novos aliens, né Porque não vai ser mais só os basicão, quatro braços, diamante Até o Atomix, eu acho que não é do básico, né, o Atomix eu acho que não Se alguém souber, me corrija aí Eu tô torcendo muito quando ele falou que ia lançar o Hatt também Não tem o Hatt O Omniverse, eu não lembro se era do Hatt Eu tava vendo que esses dias eu tava jogando, né, eu tava testando só Vamos lá então, galera Daqui a pouco eu venho, entro aqui e faço algumas batalhas aqui Aí já tô aqui na live dele, galera Como você pode ver aqui no próprio servidor aqui do Arrival Modificou, ele colocou bem 10 Teste ainda, que o servidor tá em teste, né Reddesk Ele modificou a descrição no próprio servidor Como você pode ver aqui, ó Follow Aqui o Twitter dele E a Twitch, onde ele faz live Eu tô torcendo que seja live todo dia agora Frequente, é de dar os updates A última atualização que lançou foi ontem, ó 12 do... 18 do 12 Como você pode ver aqui A criação E aqui o Tandiple que tá jogando no momento Meio que a galera desistiu quando ele falou que ia parar, tá ligado Porque não tem novo alien, não tem graça, tá ligado Tem que ter uns aliens, pelo menos uma vez por semana Uma vez a cada duas semanas pra dar aquela animada Eu tenho todos aqui, ó O Pennywise, a LNX, o Jack Planned O Kevin, a Gwen e o Tetrax, né Só não peguei a nave, essa Lightspeed Que eu não vou pra outro planeta, né Então pra que pegar esse negócio Vamos voltar aqui Vou dar um play aqui Eu vou deixar o sonzinho dele baixinho Pra mostrar pra vocês tudo que ele fez Tudo que ele modificou aqui Vamos passar mais um pouco aqui Ele começou a mexer no chama, mano Eu não sei porque ele começou a mexer no chama Ele começou a pegar as partes, jogar pra trás E depois voltar de novo Como você pode ver aí, ó Tá vendo Ele pegou a parte de dentro do chama Pra você pode ver que tá vazio o negócio Ele começou a puxar e acabou perdendo Não sabe pra onde foi parar A parte de magma do próprio chama Vamos mostrar mais um pouco aqui Aqui é o antigo Mini Tricks Como você pode tá vendo ali embaixo, ali, ó Não sei se vai mostrar Aqui ele começou a procurar Olha o meu vídeo ali, que legalzinho Meu vídeo de Roblox Olha o meu primeiro vídeo ali em cima também Ok, vamos ver Como que ele poderia fazer Ele vai modificar Eu acho que ele vai colocar o Mini Tricks, mano Fica vendo, vocês viram Vamos mostrar mais um pouco aqui Ele começou a procurar Aqui já começou a procurar Qual é o mostro dos aliens do seu Mini Tricks Aquele modelando já no próprio braço do personagem Ele fez a animação, tá ligado Ficou bem legal Vamos mostrar mais um pouco aqui Aqui é o jeitinho que tá ficando, ó Depois de um tempo Olha que legal O botãozinho, né Que você vai apertar pra virar alien Vamos mostrar mais um pouco Ele eu vou Ajeitando aqui o joguinho dele De stick Aqui ele começou A pesquisar de novo Como seria As partes Eu não entendi bem qual o Mini Tricks Que ele tá usando pra fazer, tá ligado Mas eu sei que tá ficando legalzinho Ó O jeitinho Vai ser gigante, mano Vai tampar metade do braço do personagem Vamos ver se ele vai dar tempo De ele entrar no negócio Olha ele modificando Pra um lado e pro outro ali Aqui Vamos ver se tá podendo aí ver Olha que legal, galera O Mini Tricks do Omniverse 3D O jeito que é O jeito que abre O botãozinho sobe Ele bate, né Olha que top Eu achei que ficou legal isso aqui O jeitinho dele Ele ficou olhando, né Ou ficou offline também Aqui é outra parte Que ele olhou Outro Mini Tricks Ele tava fazendo as partes Olha ele, mano Nossa senhora É muito complicado Porque você pega as mães É fácil, né Mas olha ele Fazendo parte por parte ali Vamos mostrar mais um pouco aqui Essa parte de dentro Aqui, ó Vamos lançar Ele entrou no negócio Ali a mãozinha Pá Ele fazendo todos os botões Deixa eu fazer até a parte Que ele colocou Ficou colorido Aqui, ó Cadê? Aqui, galera Ele começou a adicionar a cor No Mini Tricks As partes verdes Depois a parte preta, né Você pode ver que parece Um leitor aqui Ali em cima Já é o botãozão Já Eu não sei Se alguém souber Qual é o Mini Tricks É esse aqui Alguém me avisa Nos comentários aí Que eu não sei, mano Vamos ver o que ele tá pesquisando Tetrax Tipo, ajuda Tetracks 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 Ele tá conversando Alguma coisa Diz de diamante Petrosapien Tetracks Ele colocou a corzinha branca Ali agora Vamos ver a pesquisa Que ele tá fazendo Ah, ele voltou no Roblox Vamos lançar Aqui ele já tinha colocado Dentro do server Pra ver como vai ficar Olha que da hora Que ficou, galera Pretão Olha que top Vamos lançar mais um fogo aqui Demorou pra fazer Ele conseguiu fazer A animação ainda Com todo o tempo Que tem ali Ó, vamos aqui Ó, essa parte aqui Que foi a parte Que começou a fazer a animação Do personagem andando Eu não sei se o personagem Vai ficar assim também, né Olha que legal E esse foi o fim da live, galera Tomara que hoje de noite Tenha a live de novo Se tiver, amanhã Eu comento sobre tudo O que aconteceu E bora jogar um pouco Um pouco Essa foi todas as notícias Tomara que hoje Tenha a live de noite Então fica ligado Na Twitch dele Eu vou deixar sempre Na descrição Na verdade Eu sempre deixo Na descrição pra vocês Pra vocês entrar aí Eu quero Pernil Mano, eu juro pra vocês Deve fazer Acho que umas Quatro semanas Que eu não entro Isso aqui, mano Quase um mês Que eu não entro No server Vem aqui Só uma mastigadinha De leves, cara Só uma mastigadinha De leves Esse aqui Eu não consigo mastigar Porque ele tá com muita vida Agora eu consigo Muito obrigado, cara Muito obrigado Pra sua vida É o seu também Nossa Tá meio quentinho Esse negócio aí E aí, galerinha E aí Quatro braços Que tá mais perdido Vai lá pra todos os lados E aí XL Não fuja de mim É o Goiaba Você atirou em mim, cara Sério mesmo Que você atirou No Pennywise Pennywise E aí Hotdog Cadê o Cachurros Ué O Cachurros já tinha morrido Deixa eu dar um só Uma mordidinha De leves Mano Eu fico viajando Na hora que eu fico Matando os gringos Desse jeito assim Você só vira ele Só e começa a atacar E aí, cara Você quer ir no chute? Eu preciso aumentar Minha vida Muito obrigado E aí, Gabriel Vira um alien O outro eu pensei Que ele ia conseguir virar É, virou quatro braços Obrigado aí Pelo esse elemento Nossa De cada dia E aí Vamos, Atomix E aí E eu morri A hora que eu mastiguei O cara eu morri Os caras falaram que Aumentou um pouco O ataque do Atomix Também, né Deixa eu testar aqui Atomix Não sei se aumentou O ataque do Atomix Deixa eu ver Você bate Você encosta no cara E você bateu Que nem no maluco Aí se preta e azul Que eu consigo Ah, tá Já foi Mas tem que ficar tirando Que nem o peão O outro já foi também E eu já fui também Ai, caramba Deixa eu virar um gigante Aqui Faz tempo que eu não viro Não sei se está com Um bug monstro Ainda Pula aqui Pula aqui Já era Ah não Ele desbugou O meu desbuga rápido Eu consigo fugir Da galera de boinha Deixa eu subir aqui Eu consigo pular No prédio marrom Consigo Rapaz De céu Daqui Eu já pulo aqui Daqui Eu já chego aqui Caramba Nunca cheguei tão rápido Aqui em cima Olha o outro ali embaixo Morgana Tentando subir Eu consigo pisar na cabeça dele Não Porque esse daí Eu tenho que dar a volta Né Agora ele tentou fazer A mesma estratégia que eu Mas deu errado Mas deu certo agora Olha um raio na cabeça dele Deu um raio e matei o cara mesmo Tem um cara no meu pé aqui Tem um chama no meu pé Eu estou preso Mentira Eu não estou preso não Olha que da hora galera Mas galera É isso que eu queria mostrar para vocês Para o vídeo não ficar tão longo assim É mais o que vai ser a atualização Vamos torcer aí Que seja Vinha muitas coisas novas aí Porque eu espero Muitos aliens Para ficar mais topzão Se serve de ver aqui Que eu curto pra caramba Curtiu Cheguei Like O botão E até o próximo vídeo Valeu galera